Graças e paz, boa noite, estamos na última noite do Vida Amorosa Relevante e parece que você está com frio hoje. Dizem que frio é psicológico, não entendo quem inventou isso, porque frio é frio e dói. Ah, eu vou querer esse chazinho aí, pelo amor de Deus. Nós passamos todo o mês falando sobre a construção de relacionamentos, como nós acreditamos que bíblicamente falando, de uma forma cristã, a vida amorosa do cristão é uma construção, não algo que cai de paraquedas, a gente se apaixona e é tudo as mil maravilhas, não. Nas nossas vidas existem guerras, existem situações difíceis, mas tudo o que nós falamos sempre foi conectado à Palavra de Deus. E hoje não vai ser uma palestra, hoje é um culto, então nós mais uma vez falaremos a Palavra de Deus. Porque nos meus dias mais difíceis e escuros, eu não me apeguei a palestras, eu me apeguei a Palavra. Eu não ouvia como superar problemas no casamento, eu ouvia louvores, eu não lia livros, eu lia a Bíblia. Eu ouvia pregações e ministrações, então... Eu não estou dizendo que os seus dias são ruins, estão ruins, mas eu entendo que a Palavra de Deus, ela cria em nós fortalezas para vencer os dias maus. E hoje o título da mensagem é o abrigo, e quando nós fizemos essa arte, nós não sabíamos que hoje o dia iria estar mais ou menos assim. Cinza. Hoje quase não vi a cidade do meu apartamento, mas está lindo, só fumaça, só... Como que fala? Neblina. Neblina. Eu pensei fogo. E o dia está muito lindo hoje, pena que amanhã já vai acabar, não vai ter mais chuva. Segunda-feira, no dia do meu baba, não vai ter chuva nenhuma. Estarei lá fazendo gosto. Ah, tá, baba é futebol, desculpa. Lá em Salvador a gente chama futebol de baba. Mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, por favor. Eu pedi no grupo de líderes de célula que todos trouxessem a Bíblia impressa hoje. Nós vamos fazer algo diferente um pouco mais para frente da mensagem. Mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Salmos. Nós vamos ler o Salmo 57. Lembre-se, o nome do livro é Salmos, mas cada um dos capítulos se chama Salmo. Então no dia que você subir... Ele acertou. Você fala assim, nós vamos abrir no Salmo 57, não no Salmos 57. Ou no livro de Salmos. É melhor você seguir minha dica. Salmo 57. Lembre-se que cada capítulo é um Salmo. Então o livro é um compêndio de Salmos, por isso que se chama Salmos. Não é muito difícil, não? Difícil mesmo é falar chinês. Como fala coronavírus em chinês? Paranavírus. Salmos 57, versículo 1. A mulher mais linda do Salão vai ler esse versículo. Do Salão. Misericórdia, ó Deus, misericórdia, pois em Ti a minha alma se refugia. Eu me refugiarei à sombra das Tuas asas até que passe o perigo. Outra versão diz assim, tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em Ti. E à sombra das Tuas asas me abrigo até que passem as calamidades. Vai haver calamidade, então? Sim. Óbvio. É vida, meu irmão. Vida sem calamidade é céu só. Vida na terra é treta até o fim. Jesus foi aquele que disse, no mundo tereza aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, Jesus também passou por aflições. Até a última gota. Na verdade, Jesus morreu em aflições. Foi ele que disse, se possível, passa de mim esse cálice, porque está tenso. E eu imagino o peso que Cristo sentiu naquelas últimas horas de vida, sabendo que através da sua vida, haveria perdão para a humanidade, haveria conserto para quem fosse pecador e confessasse o seu nome. Então, isso é uma maravilha, porque se a sua vida está errada, ela pode ser consertada. Se a sua vida está certa, ela pode ser melhorada. Se a sua vida está melhorada, ela pode ser melhorada ainda mais. Então, a vida com Cristo é a melhor vida que existe, não uma vida religiosa. Eu estou pastor da juventude há cinco anos com a pastora Rebeca e tudo aquilo que eu fugi a minha vida inteira, eu continuo fugindo de ter uma vida religiosa. Mas sim, ter uma vida equilibrada em Cristo Jesus. O meu desejo nunca foi dar aos jovens muitas atividades para que eles não tivessem tempo para pecar. Mas ensiná-los a ele o mais profundo que eu conseguisse sobre quem Jesus Cristo é. Para que eles amassem e respeitassem a Jesus, mais do que desejassem os próprios anseios da carne. Não são as minhas regras que vão te impedir de pecar. Não são as regras do apóstolo que vão te impedir de pecar. É você seguir as regras de Jesus Cristo. Jesus Cristo disse que as regras dele são suaves. Que o fardo dele é leve. E que nós conseguiríamos cumprir tudo aquilo que ele nos pede. Porque nós temos um ajudador chamado Espírito Santo. E o Espírito Santo está aqui essa noite, amém? É importante que nós saibamos que a forma de nos abrigarmos é permanecendo na casa de Deus. Eu tenho uma churrasqueira. E a minha churrasqueira não é convencional. É uma churrasqueira a gás. E a maioria das churrasqueiras são feitas de carvão. É interessante porque quando você acende o carvão, quanto mais junto eles estão, mais fogo se produz. E qualquer pedrinha de carvão que sai, ele naturalmente apaga. Está aqui na minha frente, Cauê, um mestre churrasqueiro. Não é assim, filho, que funciona? E se a churrasqueira for muito grande e o carvão ficar lá no canto, ele apaga rapidinho, não é? Eu quero que você saiba que é muito importante você fazer parte da convivência da igreja. É muito importante você estar nos cultos. Existe uma diferença, um abismo muito grande entre você vir aos cultos para adorar a Deus e você vir aos cultos para cumprir um ato religioso. Todas as vezes que você vem cumprir um ato religioso, você sai como quem cumpriu uma tarefa. Mas todas as vezes que você vem cultuar a Deus, você vem com a sensação de devo ir novamente. Quero estar novamente. Um gostinho de quero mais. Porque a presença de Deus para quem o ama é muito pouco o tempo que a gente passa aqui de culto. Então, eu queria que você abrisse sua Bíblia mais uma vez no livro de Salmos, no Salmo 61. Enquanto você abre, eu gostaria de te agradecer. E é importante entender. Eu queria só fazer um agradecimento. Ao chá? Não. Obrigado por você ter abandonado o Netflix, suas cobertas e vindo à casa de Deus hoje. Então, já não adendo nisso. Eu estou achando nossos microfones baixos aqui, não sei. Mas, mesmo quando a gente não está com vontade, é melhor vir do que ficar embaixo da coberta. Sempre, sempre. Por mais que as vezes a pessoa fale assim, Ai, eu não vou porque a minha alma quer ficar, então vou ficar por aqui mesmo? Já vou lá em hipocrisia? Não. Vem arrastado, vem sem querer. E aqui você vai ser transformado, que a palavra de Deus vai tocar o seu coração. Mesmo que você saia daqui e fale, Ai, não senti nada. A sementinha foi plantada e ela vai florescer. Então, não é todo dia que vai dar vontade. Principalmente no dia frio, chuvoso, né? Você trabalhou a semana inteira. No sábado, eu vou para a igreja? Eu vou para a igreja. No domingo, eu vou para a igreja? Eu vou para a igreja. Porque ali, na comunhão, nós podemos nos fortalecer para vencer os dias maus. Estar em Deus não te livra de ter dias maus, mas te fortalece para vencer os dias maus. Amém? Então, Salmos 61, versículo 4. Vamos ler. Vamos abrir a Bíblia juntos aí, né? Você que trouxe a Bíblia impressa, abre a sua Bíblia, por favor. Esse é o momento em que nós faremos um ato profético. Então, é importante que você tenha em mãos a sua Bíblia impressa. Eu sempre vou ser a favor da Bíblia impressa. Porque eu sou um cara tradicional nisso, sabe? Eu sou conservador. E eu conservo tudo que está na Palavra de Deus. Porque no futuro não tem nada. Então, não tem por que eu ser progressista. Eu sou conservador. E prosperará aquele que está à destra da mão de Deus. Amém? Entendedores entenderão. Quem não sabe o que é destra, aproveita aí que você não trouxe a Bíblia e olha no Google. Bom, nós temos três versões aqui. A primeira versão é assim. Habitarei no tabernáculo para sempre. Abrigar-me-ei no esconderijo das tuas asas. Para sempre anseio habitar na tua tenda e refugiar-me no abrigo das tuas asas. É importante saber que quem escreveu foi Davi e o templo ainda não tinha sido construído. Então, se adorava a Deus ainda na tenda. Então, lembre-se, foi Salomão quem construiu o templo que Davi planejou. Assista eu no teu tabernáculo para sempre. No esconderijo das tuas asas eu me abrigo. Eu queria que você pegasse a sua Bíblia, cada mão numa parte da sua Bíblia. Isso. Pega a sua Bíblia e coloca em cima da sua cabeça agora. Espera aí que a fotógrafa vai tirar uma foto de vocês. Vai, minha filha. Corre, pode correr. E essa lente vai dar? Acho que agora ficou alto, tá? Porque eu só mexo no microfone aqui. Jefferson, bota a Bíblia na sua cabeça, meu filho. Isso aí. Isso aí, bota aí. Acende a luz aí, pessoal da luz, por favor. Aí, time. Esse é o seu abrigo. Esse é o seu abrigo. O abrigo do seu relacionamento é esse. O abrigo do seu namoro é esse. O abrigo do seu casamento é esse. É aí que nós estamos abrigados. Debaixo desse abrigo, nada pode te atingir. Amém? É isso que nos protege. Não são técnicas de relacionamento. Não são regras de como se relacionar. Porque a maior regra de como se relacionar com alguém está aqui. A primeira regra que nós aprendemos é... Não é amar o próximo, é amar a Deus. A segunda é amar a si. Sim, porque a ordem é ama o próximo como a ti mesmo. Então não dá para amar o próximo se você não ama a si. Então se valorize. Eu vi essa semana no Twitter uma menina falando assim... Algo do tipo... Ah, eu não me dou bem com o meu corpo. Aí eu fui clicar. A menina é assim. Não tem nada. Assim, aparentemente ela é uma moça comum. Tem um corpo normal. Ela não tem três pernas. Não tem quatro braços. Não tem duas cabeças. Ela é uma pessoa normal. Eu falei, que tipo de padrão essa pessoa está seguindo para dizer que ela não se acostuma com o próprio corpo? Porque eu amo o meu corpo. Gente, eu sou uma delícia. Pastor, eu não concordo. Ninguém está te perguntando. Isso aqui não é uma enquete. Você se acha gostoso? Você se acha gostoso, meu filho? Sua esposa também. Isso aí. Você se acha gostoso, meu filho? Você se acha gostosa, Jéssica? Sim? É importante. Só pergunta para a irmã. É verdade, Lucas? Concorda. Jéssica é minha irmã. Eu vi a Jéssica tendo conflitos e eu falo assim, você é doida, velho. Você não tem nada a ver aí. Você está pirando. O que nos protege é a palavra. Você acha que Deus te criou errado? Não tem saque do céu, não, sabia? Oh, eu estou ligando aqui para falar, vê errado meu corpo. Dá para trocar, por favor? Não existe isso. Óbvio que existe uma forma de torná-los cada vez mais saudáveis, tornear o corpo, mas o seu corpo é lindo do jeito que Deus te fez. E as pessoas, elas querem trazer uma beleza de uma forma dividida, por cores, por sexo. Não existe isso. Não existe isso. Cada pessoa tem a sua beleza. Então, não existe uma loira mais bonita, uma negra mais bonita, um alto mais bonito, um baixo mais bonito, não. Não. Nós não estamos nos encaixando nos padrões que algum psicopata da sociedade desenvolveu. Nós estamos encaixados diante dos olhos de Deus que nos criou. É muito diferente. Passou a minha barriga de tanquinho. Oh, meu filho, sua esposa está reclamando. Ou a menina que você gosta está reclamando. Porque quando eu casei com Rebeca, eu lavava minhas roupas na barriga. Para economizar energia, eu era ecológico para caramba. Eu era quase um ecológico, quase do Greenpeace. Hoje não dá mais. Não dá para lavar nada. Só passar o sabão e ficar ali. De repente o sabão desaparece. Opa, caiu no umbigo. Mas existe beleza nos anos que se passaram e na construção do que foi feito no nosso relacionamento. Nós estamos muito mais unidos hoje do que estávamos há cinco anos atrás quando nos casamos. Nós temos muito mais beleza do que tínhamos há cinco anos atrás quando nos casamos. Então, jovenzinho, solteiro, é importante que você desenvolva sua beleza, se ache bonito, compre as roupas que você gosta. Mas não tente se moldar com aquilo que o mundo fala. Não. Porque o mundo sempre vai te botar para baixo. Mas nós, na igreja, sempre vamos te botar para cima. Porque nós te enxergamos com os olhos de Deus, não com os olhos de alguém que desenvolve moda, com alguém que vende roupa, com alguém que quer lucrar com a sua beleza ou a falta dela, segundo eles. Não. Não é assim que eu enxergo as coisas. E eu quero que você abrigue o seu coração com a palavra de Deus. E não abrigue o seu coração com o desfile de moda, ficar assistindo o desfile de moda Victor Secret. Não. Mesmo porque os homens nem deveriam ver aquilo. Porque um monte de mulher seca, alta e pelada. Gente, não dá certo aquilo. Uma hora você vai cair, meu filho. E eu queria falar algo para quem é casado. Levanta a mão aí quem é casado. Só os casados. Importante você procurar o seu cônjuge. Porque se você não procura o seu cônjuge sexualmente, Satanás vai encontrá-lo. Procure. Transem. Para a glória de Deus. Vocês entenderam? Todas as vezes que você não procura o seu cônjuge de vice-versa. Abre-se uma lacuna para que Satanás trabalhe dentro do seu casamento. Feche essas lacunas abrindo as pernas. Amém? Glória a Deus. Você não vai me ouvir falando isso numa outra situação a não ser essa. As demais fechem-se completamente. Feche o coração, feche a boca, feche tudo. Lembre-se. Existe uma... Nós temos uma série na juventude. E eu vou voltar com ela um dia que é meu corpo, minhas regras. Isso é algo que nasceu, essa frase nasceu nos porões do inferno. E subiu para entrar nos corações que eu não tenha Cristo. Dizendo, olha, se o corpo é meu as regras são minhas. Eu faço o que eu quiser com o meu corpo. Eu tenha cuidado. E quando você casar, a Bíblia diz que o corpo da esposa pertence ao esposo e do esposo à esposa. Homem, casado. Já falei. Tenha sempre aquela energia guardada para você chegar em casa. Se ela quiser, esteja pronto. Estou com dor de cabeça. Homem não tem dor de cabeça. Homem não fica cansado. Homem nada. Homem está sempre pronto, meu irmão. Você entendeu, homem? Os solteiros entenderam também? Vai se preparando. Então pare de se masturbar, homem solteiro. Porque a masturbação drena energia. Então se você está cansado, se você está cabisbaixo, é bronha. Pare. Pare, meu filho. Guarde as suas energias para servir ao Senhor. Eu quero dizer algo aqui. Quem não se cobre com as coisas de Deus, estará encharcado de pecados. Eu quero fazer algo que nós nunca fizemos. Que é ler um capítulo inteiro da Bíblia. Eu não sei se você tem essa disposição hoje. Se você não quiser, se levante e vá embora. Mas aqui a gente é crente e lê a Bíblia. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Romanos, por favor. No capítulo 6. Pastor, a gente vai ler a Bíblia. Vamos que a gente é crente. Celso, abra a Bíblia, Celso. Abra, meu filho. Não deve mostrar para mim. Não abra. Não se deixe de ser envergonhado na frente da sua namorada nova. Nova, nova em folha. Essa é a última, né, filho? Ele ficou vermelho, dá para ver daqui. Essa é a última. Em nome de Jesus, pai. Sem constrangimento. Eu não sei o que eu vou fazer mais. Com quem eu vou fazer piada quando Celso casar? É. Tem que achar um outro menino perdido aí. Fica tranquilo. Se percam aí. Tem alguém para brincar. Celso é um menino crente, servo do Senhor. Graças a Deus, tem um coração aqui no altar. Só estou esperando ele começar a geração dele. Que ele tenha um chamado na vida dele. Amém, filho? Aí tem que saber se essa menina vai ser pastora também. Depois eu consagro vocês. Primeiro eu vou casar. Se me chamar para casar, né, cara? Se não for no sábado. É, se não for no sábado. Qual que é o dia mais barato para casar? Terça? Todos menos sábado. E as pessoas querem casar no sábado, no caso. Vocês são doidos. Eu gosto que é barato. Quando acabar essa série, eu gostaria de te dar uma missão de você ler o livro de Romanos todo. Ler o livro de Romanos com os olhos de quem carece da graça de Deus. Leia dessa forma. Eu queria ler e a gente vai lendo junto, tá bom? Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não saberes que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, Assim, andemos nós também em novidade de vida. Porque, se fomos plantados juntamente com Ele, na semelhança da sua morte, Também os seremos na sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com Ele crucificado, Para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto, está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre Ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado. Mas, quanto a viver, vive para Deus. Assim também, vós, considerai-vos certamente mortos para o pecado, Mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, Para lhe obedecer, dizem suas concupiscências. Nem tão pouco apresenteis os vossos membros ao pecado, Por instrumentos de iniquidade. Mas, apresentai-vos a Deus, como vivos dentre mortos, E os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, Pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que, pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabei vós, a quem vos apresentardes, Por servos para lhe obedecer, Sois servos daquele a quem obedeceis, Ou do pecado para a morte, Ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus, Que tendo sido servos do pecado, Obedeceste de coração a forma de doutrina a que foste entregues. Libertados do pecado, Fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, Pela fraqueza da vossa carne. Pois que, Assim como apresentastes os vossos membros para servirem a imundícia, E a maldade para a maldade, Assim apresentai agora vossos membros para servirem a justiça para a santificação. Porque quando ereis servos do pecado, Estavais livres da justiça. E que fruto tinhas então das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, Libertados do pecado, Feitos servos de Deus, Tendes o vosso fruto para a santificação. E por fim, A vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por Cristo Jesus, Nosso Senhor. Eu, Eu cheguei a um momento na minha vida que eu desenvolvi uma maturidade, E eu comecei a compreender algumas coisas de uma forma diferente. Mas nos últimos dias, Tem voltado ao meu coração algo que eu sentia quando era adolescente, Que é o medo do pecado. O medo, Medo pavoroso assim, sabe? Medo de desagradar o coração de Deus. É um medo, Que não é um medo ruim, É um medo saudável, sabe? É um medo que te impede de fazer coisas que te desconectem de Deus. Eu sei que como jovem, Não é fácil você ser cristão e jovem no mesmo corpo, Seguir os preceitos do Evangelho, Mas, Se fosse impossível, Não seria graça, Seria lei. E Paulo nos fala que nós estamos debaixo da graça. E assim devem estar os nossos relacionamentos, Abregados debaixo da graça. E a graça não é, Uma lavagem que você se suja e se lava, Se suja e se lava, Mas, É uma lavagem que te lava, E te faz ter medo da lama, Te faz ter nojo da lama, Te faz não querer se sujar novamente, Qualquer cristão que, Porventura, Caia na lama, Deve ser um acidente, E não um banho. Não deve ser consciente, Não deve ser planejado. Eu entendo que o Evangelho que tem sido pregado hoje, É pregado da seguinte forma, Deus é um Deus perdoador, É verdade. Mas Deus também é um Deus justo, Isso é outra verdade. E infelizmente, Ou felizmente, Eu não sei qual a sua visão sobre isso, Aquilo que nós fazemos, Nós temos que ter responsabilidade, Pelo que fazemos. Porque a Bíblia fala, Que de nós há de ser cobrado. Pastor, Mas estavam tão boas as outras mensagens, É, Eu estou falando de Jesus agora, 100% de Jesus. Jesus não veio incomodar os pecadores, Jesus veio incomodar os religiosos. Os religiosos odiavam Jesus, Os pecadores se apaixonavam por Ele. Porque Ele dizia que é mais fácil, Os publicanos e as prostitutas entrarem no céu, Do que os religiosos. E aquilo fritava os neurônios dos religiosos. Porque Jesus veio chamar a gente. Porque nós éramos prostitutas de Satanás. Nós servíamos os prazeres de Satanás. E agora nós somos filhos de Deus. Eu não sei se você consegue entender, Mas, Ser filho de Deus é a melhor coisa que alguém poderia ser. Não é sexo, Não é droga, Não é adrenalina. É transcendental, sabe? Você não sente na carne. Você sente na carne, no espírito, na alma. E isso transborda. Então sim, Se você quer ter um casamento, Um relacionamento abençoado, Siga aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Eu como seu pastor, Eu não quero, Eu não quero ter que te tirar da lama. Eu quero, Eu quero te ajudar a te ver nos passos verdejantes. Eu não quero orar, Com você, Por você estar confessando pecados, Mas, Por você estar confessando bênçãos. O mundo jaz o maligno. E eu não quero perder meus jovens. Eu não quero perder nenhum de vocês. Eu não estou disposto a isso. Eu sei quem Jesus Cristo era. Eu sei o preço que Ele pagou. Eu sei o preço que Ele pagou pela minha vida. E eu não queria te perder. Eu não queria te perder. Eu não queria te perder para uma transa, sabe? Eu não queria te perder para uma pessoa que vai desaparecer da tua vida. Isso vai te deixar marcas ruins. Vai estraçalhar a tua alma. Acabar com a tua mente. Eu não quero ser um pastor chato, mas... Eu não conheço outra receita que não seja a Palavra de Deus. Eu não conheço um abrigo mais seguro do que estar na casa do Senhor. Por favor, estou sendo muito sincero com você. Eu oro constantemente para que Deus te proteja. Para que Deus coloque em você um nojo pelas coisas que são erradas e que envergonham o nome do Senhor. Te coloque medo em relação a fazer coisas que possam comprometer o seu futuro por alguns poucos minutos de prazer. Eu oro para que Deus coloque nojo em relação a pornografia, a masturbação, ao sexo. Porque tudo no tempo que Deus predeterminou é lindo. É maravilhoso. É formoso. Eu quero que você entenda algo que quem não morre para si, morre de si. Quem não morre para si, morre de si. Em João, perdão, em Marcos, no capítulo 8, versículo 34 diz. E chamando a si, Jesus, Jesus chamando a si a multidão, com os seus discípulos, disse-lhes. Que duro foi isso. Mas que verdadeiro, Senhor. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. E tome a sua cruz e siga-me. Jesus não tinha sido crucificado. Mas essa era uma linguagem que todos entendiam. Todos sabiam o que significava cruz. Cruz significava morte. Tome a sua cruz, ou seja, tome a sua morte. Morra para si mesmo e me siga. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida, por amor de mim e do meu evangelho, é esse, a salvará. Pois, que aproveitaria o homem, ganhar todo o mundo e perder a sua alma. Quantas histórias você conta para os seus amigos, ou para si mesmo, de vanglória. Por conquistas deste plano. Porque você pegou tal pessoa, porque você namorou tal pessoa. Porque você fez isso, porque você cheirou uma carreira, porque você fumou um cigarro. Isso vai passar, sabe? O meu abrigo temporário é a Bíblia, porque o meu abrigo eterno são os céus. Eu vou morar no céu. Eu tenho uma convicção tão certa disso, tão certa. Tão certa. E me faz ser tão apaixonado por Jesus, porque eu me sinto parte do céu. E a última coisa que eu queria era que alguém ficasse fora de lá. Então não, não prejudique o seu futuro por isso. Por um namorado, por uma namorada. Por um ficante. Não prejudique por nada. Não ceda as suas carências, porque elas vão passar. Eu não sou carente de nada, a não ser da graça de Deus. Mas humanamente falando, eu não tenho carências. Eu tenho uma esposa. Nós temos construído uma família, eu não sinto falta de nada. De nada. E é isso que eu desejo para você. Que você não sinta falta de nada. Que você acorde e se sinta pleno. Que você vá dormir e se sinta plena. Que você não tenha ausências na sua vida. Mas que a presença de Cristo seja tão abundante em você. Que tudo seja sobejante na sua vida. É melhor perder a vida para si. E ganhar uma nova vida em Cristo. Do que viver de acordo com a sua mentalidade. E perder a vida eterna. Isso não é um jogo para quem chega no céu. Isso é um caminho para trilhar de uma forma maravilhosa. É uma vida abundante. Pastor, eu não consigo segurar os meus desejos. Consegue com o Espírito Santo de Deus. A Bíblia não nos ensina a dominar o pecado. A Bíblia nos ensina a fugir das tentações. Entenda algo. A tentação vem de Satanás. A provação vem de Deus. Toda provação é algo que Deus coloca em nossas vidas. Para que o nome dele seja glorificado. As tentações não são dadas por Deus. E nós devemos fugir delas. Entenda. A Bíblia nos ensina a resistir ao diabo. Não resistir às tentações, o diabo. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Quando alguém demoniar na sua frente expulsa em nome de Jesus. Quando passar uma mulher que você não aguenta, vai embora, meu irmão. Quando passar um rapaz que você não aguenta, fuja, minha filha. Ok. A melhor coisa que tem nas redes sociais é o bloqueio, é o unfollow. Para de seguir. E para de voltar e ficar visitando aquela página que você parou de seguir. Teu coração vale muito mais do que aquela pessoa idiota que você largou para trás. Se valorize. Veja o valor que está em você, que é o sangue de Cristo. Você não foi salvo por meros reais ou 30 moedas de prata. Você foi salvo pelo sangue precioso de Cristo que verteu na cruz do Calvário. Qual que é o preço de um cristão? Não existe preço num cristão. Como que a gente coloca preço no sangue do Filho de Deus? Nós estamos vivendo um tempo de acertar as coisas em nossas vidas. Namorado ou noivo. Se vocês passaram dos limites, só tem duas ações. Ou vocês se reconciliam com Cristo ou vocês terminam um relacionamento. Só tem essas duas opções. Se eu fosse você, se você ama de fato essa pessoa, se reconciliam com Cristo. Não deixe Cristo ser a pessoa traída dentro do seu relacionamento. Não traia Jesus Cristo. Uma coisa é certa. Quem trai Jesus Cristo é que sai com os chifres. Porque Jesus nunca vai ser curno, meu irmão. Entenda isso. Quem abandona Cristo está sentado perto e lado a lado com Satanás. Porque todos aqueles que se agarram nas mãos do Cordeiro. Ele é fiel e justo para perdoar os pecados. Ele é fiel e justo para perdoar pecados. Nós estamos numa noite de acertos. Porque não adianta construirmos uma casa linda. Com um telhado cheio de buracos. O nosso teto tem que estar selado com a bênção de Deus. Eu quero concluir lendo 2 Cronicas, 1 capítulo 20, versículo 20. 2 Cronicas. Eu não sei se você tem esse versículo gravado na tua Bíblia, mas se você tiver uma caneta, um lápis para você deixar este versículo salvo. Eu vou aguardar você abrir. É importante que você saiba manejar a Bíblia. Eu acredito muito no seu potencial de ser feliz. Porque o potencial de você ser feliz tem um nome. Jesus Cristo. Eu acredito nesse potencial. Eu acredito que você pode abandonar aquilo que te impedia de ser pleno e pleno. Hoje, se reconciliar com Cristo. E viver uma vida maravilhosa. Ministrado todos os dias pelo Espírito Santo de Deus. O meu convite não é para uma vida perfeita. Mas é para uma vida honesta. Porque existem dias maus mesmo, sabe? Todos nós passamos por isso. Eu falei para a Rebeca hoje. Eu deveria ter comido a feijoada mais cedo. Eu não estou conseguindo sair, Rebeca, desse sofá. Liga para um guincho agora em nome de Jesus. Mas eu pensei, eu tenho que pregar hoje. E minha missão é muito maior do que qualquer coisa que existe na minha vida. Então, eu tomei um chazinho aqui na sua frente. E estou aqui pregando. Feliz da vida. Se der errado depois, não tem problema. A palavra do Senhor diz assim. Crede no Senhor, vosso Deus. E estareis seguros. Crede no Senhor, vosso Deus. E estareis seguros. Crede nos seus profetas. E prosperareis. Eu lembro que quando eu cheguei em Campo Grande, um pastor... Eu estava vivendo um momento de transição. E um pastor me disse, você não foi treinado para ser só um soldado. Você foi treinado para ser um general. E eu não entendia aquilo. Porque no mundo que nós vivemos, nós queremos patentes, mas nós não queremos os batentes. Para se ter batentes, tem que se bater muito batentes. Eu entendo que no reino espiritual, Deus colocou profetas sobre as nossas vidas. E colocou pastores para nos pastores para nos pastorear. Existe uma honra que eu não consigo expressar... De poder ser seu pastor. E eu gosto muito da batente. E do batente que eu bato junto com você todos os dias. Dia após dia. E nesses cinco anos que estamos juntos... Eu tenho visto o desenvolvimento de todos vocês. Uma coisa é fato, ninguém ficou para trás. A gente pode até vir, como falam os meninos, catando cavaco. Mas a gente está indo para frente. E Deus tem sido generoso conosco. Muitos casamentos já foram feitos. Outros farei. Outros farei de novo. Mas as pessoas vão ter um relacionamento sempre baseado na palavra de Deus. E abençoados pelo Senhor. Amém. Saiba que se for preciso... Eu te caso quantas vezes for necessário até sua vida dar certo, seu miserável. Mas vai dar certo uma vida, em nome de Jesus. Pastor, uma Bíblia fala que não pode casar muitas vezes. Nem processe. Eu quero ver meus discípulos felizes com o Senhor. O meu desejo com essa série, meu e da pastora. É que... Você creia na palavra de Deus como o principal fundamento dos seus relacionamentos. Pastor, eu quero que o meu relacionamento dê certo. Você já sabe o que você tem que fazer com você mesmo, fisicamente, esteticamente falando. Mas eu gostaria que você entendesse que espiritualmente falando é muito mais importante do que isso. Porque você pode até vestir uma roupa indicada por alguém e você não ser uma pessoa julgada, estiloso ou estilosa. Mas não tem como você vestir um caráter. Ou você é, ou você não é. Então, o meu desejo é que em Cristo você tenha um caráter semelhante ao dele. E você vista a roupa que você quiser, que seja decente. E que cubra suas partes. Principalmente as meninas e os meninos que têm peito. Porque tem uns meninos que malham e ficam com os peitos gigantes. E quer ficar mostrando os bicos do peito. Não é certo isso. Tem uns meninos da célula do Gabriel que eles são fortes, mano. Os meninos é forte. Que eles são profissionais dessa área. Os meninos ignorantes. Eu falei... Filho, com quantos anos você começou a malhar? 14, pastor. Eu falei... Estou atrasado demais. Com 34. Misericórdia vai dar errado. Não desisti. Eu falei... Eu vou ficar em casa com Rebeca. Ver Netflix. Nós estamos encerrando hoje. Algo que vai continuar na sua vida. Porque o Vida Amorosa Relevante não é... Uma série de mensagens. É um estilo de vida. E a nossa vida amorosa deve ser relevante. Porque nós somos sal e luz da terra. Então sim. Os nossos relacionamentos devem ser relevantes. Os nossos relacionamentos devem inspirar pessoas. E aí... E aí... E aí... E aí...